Fala pessoal, vou mostrar pra vocês hoje as promoções, seguindo as promoções da Hauju e Suzuki. E olha, Suzuki tá valendo a pena, viu? Tá valendo a pena. Os caras falando pro jogo. Tem promoção, tem realidade. Eu tava na outra loja e tinha lá uma GT e eu fiquei surpreso com os preços. E agora a gente vai trazer os preços promocionais da Hauju e a gente aproveita porque aqui também vende Suzuki. Então, tanto aqui quanto lá na Guimarães, aqui na Líder, na Guimarães, se vende Suzuki, Hauju, Zontz e Kinko. Mas o que eu tô achando muito interessante é o preço da Suzuki tá pro jogo, a galera tá pro jogo e continua com a promoção da Hauju. Isso. Com novidades, né? Novidade que tem agora o ciclo, né? Isso, a novidade desse mês agora foi o lançamento da promoção, né? O ciclo Hauju. É um financiamento que tá sendo proposto ao cliente, né? Que a gente tem agora, o cliente vai poder pagar, por exemplo, 30% de entrada, né? 40% ele vai pagar financiado em 36 ou 48 meses. E a parcela final, dos 30% final, ele pode, ao final do financiamento, ele pode não pagar essa parcela, ela pega a sua moto, já traz na concessionária, é feita a avaliação da moto e a concessionária pode adquirir essa moto e já usar como entrada pra aquisição de uma nova motocicleta Hauju. Ou seja, você fica garantindo aí a sua motocicleta Hauju no ciclo do seu financiamento. E o financiamento é pelo Banco Santander? Financiamento pelo Banco Santander. Além disso, tem o financiamento convencional? Temos também os financiamentos tradicionais, né? Os convencionais que a gente chama, porque a depender do perfil do cliente, pode ser que seja mais interessante ele fazer um financiamento convencional. Quando o cliente tá chegando aqui, Chico, a gente faz todas as simulações. A gente faz a simulação de um financiamento convencional, né? Aquele que o banco analisa, coloca a parcela mínima proposta, coloca as parcelas do plano mesmo de financiamento e faz a do ciclo. O que ficar melhor pra condição do cliente, ele escolhe e avalia. Mas a gente tá sempre fazendo aqui simulações pra ver o que fica melhor pra cada bolsa, pra cada cliente. E também acho legal que tem cartão de crédito. Cartão de crédito. O cartão de crédito tem até 21 meses, 21 parcelas. Você pode vir também, que a gente tem com as taxas bem menores. E melhores, né? Melhor que financiamento, viu, Chico? Bem melhor. Então, se a gente for comparar um financiamento, às vezes o cliente chega aqui e fica meio em dúvida, né? Meio cismado. Ah, mas que juros de cartão? Não é juros de cartão. É um parcelamento de cartão em 21 parcelas que os juros cobrados já antecipadamente, né? O acréscimo cobrado antecipadamente é um acréscimo menor do que um acréscimo de financiamento, né? E a moto já sai no nome da pessoa. Tem alienação, já sai em nome da pessoa. Se ele quiser vender, pode vender, né? Quando você compra parcelado no cartão, você pode vender antes de terminar de pagar. Ou seja, a moto não tem, não custa alienação, restrição, né? Junto ao Detran, você pode estar vendendo a moto e ainda continuar pagando depois, né? A parcela do cartão. Então, vamos mostrar. Vamos começar pela Master Ride 150. Essa aqui é excelente. Repito, gente, isso aqui é excelente. Tanto pra você que já é experiente, iniciantes, meninos e meninas. Isso aqui já testei. Excelente. Segura pra caramba. E você vai achar, poxa, mas é muito pesada. Olha, garanto pra você. Surpreende, tá? Não achei tão pesada quanto ela parece. E Moniquinha, fala aí o preço dela. Ela tá na promoção. Além do ciclo How Do It, a gente tem também ela na promoção. Essa moto de R$ 17.600, tá saindo de R$ 18.600, ela tá saindo por R$ 17.600. R$ 17.600. Então, vamos falar. De R$ 18.600 por R$ 17.600. E aí, galera, eu vou falar que as vantagens... Ela é uma Chopper Road, digamos assim, mais refinada. É, customizada, né? Tem as malas laterais, as malas laterais rígidas, que dá pra você levar uma capa de chuva. O volume não é muito grande, mas são duas malas laterais. Muita gente se preocupa. Tio Chico, será que dá problema no trânsito? Não, não dá. Olha, o guidão. O comprimento do guidão, ele é maior do que a largura das duas malas. Então, não vai dar problema. Eu já fiz o teste com essa moto. Excelente. Além de você ter os protetores das malas. Você tem protetor aqui das malas, tá? Você tem aqui os protetores. Olha, gente. Você tem os protetores aqui. Então, parece uma moto pesada, mas não é não, tá? Inclusive, para os iniciantes, eu recomendo pra caramba. Meninos e meninas, não é uma moto alta. Exato. Ela tem uma boa saída também no público feminino. Tá saindo, né? Tá, também. Por causa da altura, né? Tem essa questão. Que realmente ela é uma moto que acaba ficando com a altura um pouco menor. E tem uma posição de pilotagem também bem confortável, né? Muito confortável. A gente tem o Riser, os acabamentos em cromo, tá? Acabamento em cromo da Haldio é excelência, tá, gente? Isso aí, não tem nem o que questionar. Já tive moto da Haldio. Eu tive a Chopper Road. E o acabamento do cromo é muito bom. Outro detalhezinho, só pra fechar com a Master Ride. Essa divisãozinha aqui. Isso aqui serve como um coxo de lombar muito bom, tá? Uma moto econômica. Dá pra você rodar na cidade. É uma moto urbana. Aí você roda com estilo. E uma moto muito fácil de pilotar. E essa aqui, pra mim, é o marco da Haldio. Porque foi a primeira moto da Haldio que veio pra cá, né? Sim, sim. Foi o primeiro modelo. A gente já tá com esse modelo já tem seis anos. A gente tem desse modelo desde 2017. É um sucesso de vendas. As pessoas compram pela simplicidade dela, pela praticidade e o preço. Qual o preço? De 15 mil, ela tá na promoção ainda esse mês por 14 mil. 14 mil, galera. É uma moto carburada ainda. Mas uma moto com acabamento excelente. durável e confiável. Isso aqui é prato cheio. Uma tela branca pra você que quer customizar a moto. Ela vem aí prontinha. Mas também, se você quer uma pessoa alta, dá pra você colocar comando avançado. Se você é baixinho ou baixinha, dá pra rodar. Uma moto extremamente econômica, leve. E é muito boa pros iniciantes também, tá? Se você tiver qualquer tipo de acidente, é barato pra consertar. Não é caro. Tem peça de reposição. Essa com a peça completa de reposição, a gente tem aqui, né? As peças de maior giro, peças de desgaste, né? Essa daí a gente tem um estoque bom, né? Tá sempre repondo. E a grande vantagem das motos da Raul Ju, gente, é que são motos que são baratas pra você consertar, no caso de um tombo, pra você que é iniciante. Principalmente, o que eu tô falando agora é pra você iniciante. Não adianta você começar com uma moto grande, uma moto pesada. E se você tombar e você vai dar aquele tombinho, cai parado, você numa moto dessa, que é muito mais barato de manter, muito mais leve, até pra você evitar o tombo, vale muito mais a pena pra você começar. Pra você que já é mais experiente, você sabe que a economia faz a diferença. E quando a gente fala de durabilidade, aí vamos pra moto pra trabalhar. DK 160, hoje, a melhor moto da categoria para trabalhar. Quanto é que tá, Moniquinha? Essa moto, ela também tá na promoção, todas as motos da Raul Ju, elas estão na promoção com mil reais de desconto, né? Então, esse modelo de 17,600, ela tá por 16,600. Esse é o modelo que a gente tem vendido mais, viu, Chico? Eu tenho muita gente que tá comprando esse modelo. Pra trabalhar também, né? Pra trabalhar, muita gente que pega estrada, que já acha que uma moto 150 já precisa, né, já não tá atendendo tão bem, já vem atrás. Mas o tanque dela é um tanque um pouco maior, que dá uma autonomia, né, um tanque de... 16 litros e meio. 16 litros, né? Então, essa hoje é o modelo que a gente tem vendido, assim, entre... Acho que a que a gente tá vendendo mais é essa daí. Olha só, gente, só um comparativo. Quando a gente vai pra Honda, com a CG motor de plástico, 20 mil reais. 20 mil reais. Aqui tá 16 mil e... 16.600. 16.600. Essa moto tem um cavalo a mais que o motor de plástico, Honda, e ela tem quatro... Não, três cavalos a mais que a moto da Yamaha, que tem 12 cavalos. Então, essa moto tem 15 cavalos, a da Honda com 14 e a da Yamaha com 12. Fora que a autonomia é maior, tanque de 16 litros e meio, acabamento muito superior. Desafio. Vem pra cá, tá? Se você acha que a Raudiu não tem o acabamento que eu tô falando, vem pra cá, dá uma olhada no acabamento do punho. O acabamento de excelente qualidade, tá? O painel completo. Pode comparar. Se você até olhar o bocal do tanque, no estilo aviação... Então, você vai ter uma moto muito mais durável, com acabamento superior, com preço muito mais baixo, tá? Em torno de 4 mil, 3 mil e poucos reais, 4 mil reais. Você vai comprar uma moto muito melhor do que a concorrência. Vamos seguir pra Lindinha, também tá em promoção, né? Lind, também na promoção. De 15 mil, ela tá também por 14 mil, né? Todas essas motos nossas são pronta entrega, Chico. Ano 23, 24, todas as nossas motos já são ano 23, modelo 24. E quanto tempo pra ativar a moto? Se o Cabra comprou hoje... Chico, a gente ativa em 24 horas, a gente já tem as motos disponíveis pra levar, né? Todas aqui pronta entrega, né? Todas pronta entrega. Todas que estão aqui no salão, o salão tá bem cheio, dá uma olhada ali. Todas as motos da gente são pronta entrega. Tem DK, tem Chopper, tem Master Ride, tem Zontz. Lá em cima tem as minhas queridinhas, as ZNK, e tem as semi-novas também, tá? Eu, da última vez que eu vim pra cá, eu falei que era uma intrudinha. É uma Chopper. Eu sou muito Zé, viu? Não é uma Chopper, gente. Eu sou muito Zé. Não é intruda, não. É Chopper, tá? Vamos mostrar essa V aqui, que eu acho linda. Pronto. Essa V é a Zontz Modelo V, né? Pra mim, foi a mais bonita. Eu também, eu gostei mais dessa. Nossa, achei essa V. Tem a T, que eu acho que sai mais, né? A T tá vendendo mais, mas eu digo assim, essa moto aqui, ela tem um visual super diferenciado, né? Bem estiloso. Eu falei antes que ela tem identidade, né? É, exato. Ela tem mais identidade. E vocês sabem que essa moto aqui eu recomendo pela qualidade. É uma moto excelente pela qualidade, tá, gente? A Zontz realmente veio com um diferencial. A moto completa, a moto bastante tecnológica. Tem chave, que é uma pulseira, né? É uma chave presencial. É uma chave presencial. A moto que tem ABS nas duas rodas, o acabamento da moto. E todo acabamento é de excelente qualidade. Na foto, gente, essa moto lá não é bonita. Eu não sei porque a Zontz tirou foto bonita, né? A foto não dá pra ver realmente como ela é bonita, como ela é diferente, né? Ela é linda, gente. Vem pra cá na Lida e você vai ter a noção do quão linda é. Ela já vem com slider, tá? De série, já com ponto de ancoragem. Então você não precisa adaptar nada. Ela já vem com slider, já pronto pra isso, tá? E outra coisa interessante, o acabamento, tá? Os encaixes da moto, o acabamento da moto é completamente diferente de uma outra que você vai ver na mesma categoria. Quanto é que ela tá, Maniquinha? Esse modelo, ela tá R$31,990. R$31,990. É, pronta a entrega. Hoje eu só tenho uma dela. Uma da V e você tem... E a Tê tá quanto? A Tê tá R$33,490. R$33,490. Também pronta a entrega. Aqui já é top, 35 cavalos, tá, gente? Todas elas, 35 cavalos. Inclusive a maior potência na categoria, tá? Das monocilíndricas até 300 cilindradas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o painel. Isso aqui. O painel TFT, tá, gente? Os controles, o acabamento. Talvez aqui no vídeo vocês não tenham noção da qualidade do metal, tá, gente? Do metal, do acabamento mesmo da moto. Então eu convido, vem pra cá. Olha só o detalhe aqui no banco. Então é uma moto que tem um acabamento em excelência. Qual o valor dela? R$33,490. Essa aqui... R$750. R$750. Gente, moto com 100 e... Não vou me lembrar aqui se tá com 114 cavalos, mas tem mais de 100 cavalos. Moto quadricilíndrica. Moto que tá com preço bom. Suzuki, hoje, eu digo pra vocês. É. Tá no jogo. Tá no jogo, né? Essas motos são na promoção com R$3.000,00 de bônus, né? E já tem um tempinho que ela tá com esse bônus. Eu acho que quem tá pensando tem que aproveitar aí esse mês. Tá no jogo, tá, gente? Essa moto aqui tá no jogo. Tá quanto ela? R$56,950. R$56,950. Tem duas? Só tem duas aqui? Só tenho essas duas. Essa azul clássica... E a branca. E a branca. Último vídeo que eu lancei, teve gente aqui apaixonada pela branca, hein? Também pela DR branca ali, ó. A 1060 branca. Vamos pra lá? Vamos. Gente, olha, sinceramente, quando eu falo que o preço tá bom, vocês sabem que eu realmente quando eu enfatizo, o preço tá bom. Tá bom o preço, gente. Suzuki tá pro jogo. Preço tá bom. Aproveita. E aqui, DR 160, a branca. Muita gente aí curtindo a branca porque tem bengala na cor dourada, tá? Moto. A moto só falta um ABS. Ô, JTZ, bota um ABS nessa moto aqui, que essa moto aqui já é espetacular. Só falta um ABS. Freio CBS, tá, gente? Esportivada linda, linda. E essa cor branca também diferencial. Quanto é que tá, Moniquinha? Ela é de 20.400. Ela tá por 19.400. Mil reais de desconto. Mil reais de desconto. Esse modelo é sucesso. É realmente o modelo sonho de consumo aí da galera. Muita gente, realmente. Chave codificada, tá, galera? Ela tem chave... Banco do partido, né? Chave codificada, acabamento diferenciado, tá? É o mesmo motor da DK760, mas só que o acabamento, o conjunto da moto é muito superior. Painel, completo. Também o painel é diferente, tá? Tá aqui, ó. Essa aqui é uma 160. Essa é uma DK760, o painel é diferente. É diferente, tá? A motorização é a mesma. Você vê que o perfil da DK760 é mais pra trabalho, né? Pra deslocamento também. Eu acho que é mais econômico. Quando você vem pra cá, a diferença é absurda no acabamento e na qualidade da moto. Você tem suspensão invertida, tá? E a suspensão invertida, ela copia melhor o terreno, traz mais esportividade. Então, gente, tá valendo a pena pela promoção, tá? E a qualidade da moto. Aliás, todas as motos da Raul Joe, eu não tenho nenhuma restrição de indicação, tá certo? São motos urbanas e eu não tenho nenhuma restrição. Não, eu sei e garanto a vocês que as motos são extremamente duráveis. Mas, na minha opinião, a melhor moto hoje da Raul Joe é essa aqui. É a NK150. Moto pra trabalho, moto pra deslocamento, moto trail com ABS. E num preço imbatível, tá bom? Tá, essa moto de R$19.400, ela tá por R$18.400. R$18.400, galera. Painel completo. E aí o acabamento, como eu sempre falo com vocês, ó. Tanque de combustível com bocal no estilo aviador. Os controles, o painel. Pode vir pra cá. Compara com uma Crosser, que é uma moto que eu também indico muito. Mas por que que vale mais a pena a NK do que a Crosser? Que vocês, há anos atrás, antes do lançamento dessa moto, eu indicava muito a Crosser. Por que que hoje eu tô indicando a NK à frente da Crosser? E não tô nem... Vocês estão vendo que eu tô citando o nome Crosser? É porque vocês sabem que é uma moto que eu gosto muito. Mas hoje, a NK, ela tá à frente, ela tá acima. Pelo acabamento e pelo preço. R$18.000? R$18.400. R$18.400. Hoje, numa Crosser, você não compra por menos de R$23.000. Então, olha só a diferença absurda. Com essa diferença de valor, você pode comprar equipamentos, você pode comprar acessórios e pagar os impostos. Mônica, você tem pra pronta entrega quantas unidades? Tenho dessa pronta entrega sete unidades, nas três cores disponíveis. Ela sai na vermelha, na branca ou na preta. Eu tenho todas as cores aqui. Beleza, agora vem pra cá, vamos fechar o vídeo. E aí me explica de novo. Galera aqui, vou colocar pra vocês, olhando aqui as motos. Principalmente essa moto pra trabalho, tá? Só mais um detalhe, ela já vem com uma tomadinha USB pra você colocar já o celular e trabalhar. Moto pra trabalho, moto econômica, durável. Garanto a vocês, quando eu digo que o preço tá bom e a moto é boa, eu boto a mão no fogo, tá? Essa moto realmente, ela tem um acabamento muito diferenciado. Convido que você venha aqui e vá na concorrência. Faz um comparativo, tira a foto e depois volta pra cá que você vai ver que pelo valor que você vai pagar essa moto. E tem peça pra reposição. Eu vou insistir. Já fui lá na JPZ, mostrei pra vocês do galpão. Mostrei pra vocês do centro de distribuição. Tem peça. Qual é a situação que ontem, eu até tava falando com o Lúcio da Guimarães. Gente, não dá pra, fisicamente, não dá pra colocar todas as peças. Então, quando se faz o pedido de uma peça mais complexa, tem lá em São Paulo. Não tem a questão de dias, não é isso? É, até porque a gente também mantém o estoque de motos que já não, que saem de linha, vamos dizer assim, né? A gente também tem que... Tem o estoque, né? Tem, tem o estoque. Então, assim, eu não digo só aqui na concessionária da gente. Hoje é praticamente impossível você chegar numa concessionária e ter 100% do estoque de todas as motos, de todos os modelos, né? Todos os anos não vai ter, exato. Mas a gente procura ter o estoque daquelas peças, de peças de motos que estão na rua. GSR, a gente tem peça bastante, né? Burgman, tem muita peça de Burgman. Já saiu de linha, né? Ambas que já saíram de linhas. Então, a gente tem que manter e a gente garante, né? Também o estoque de toda essa linha da Haldur, como de motos que já saíram de linha. E aí, Moniquinha, aqui na Líder, vocês fazem toda a manutenção, né? Ali tem um setor de manutenção, tem tudo aqui, né? Tudo. A parte toda de peças, oficinas, a gente tem uma boutique de acessórios também, tudo você faz aqui. Você pode escolher onde fazer sua revisão. Mas, se quiser vir fazer aqui, a gente vai ficar feliz de te encontrar. Pois é, e legal aqui também o pessoal da Cidade Baixa, entendeu? Porque tá aqui perto, pra toda a comunidade aqui da Cidade Baixa e de Salvador, tá, gente? Agora, a grande vantagem, você vem pra cá, você vai ter desconto na moto. Se você comprar essa moto aqui, especificamente essa que eu insisto muito pra você que vai trabalhar, como desconto que você vai ter, mas o menor valor que você vai comprar comparado às concorrentes, você paga todos os impostos, você compra o capacete decente, todo o equipamento de segurança. Então, vem pra cá, faz a cotação, você vai ver. Inclusive, o seguro dessa moto é mais barato do que a concorrência. Ah, com certeza, né? Isso é fato, né? Não tem como não ser, né? Porque vai aí pelos índices, né, de furto e tal. Muitas pessoas não fazem a conta, né? Elas não fazem a conta que uma moto da Audi, hoje, ela consegue ter um seguro mais baixo e um preço mais baixo que a concorrência. Então, vem pra cá, vem pra cá pra Lida. Eu garanto a vocês, vocês comprando. E muita gente tá fazendo isso, tá? Tá saindo da bolha, tá comprando a NK 150, a DK 150. E você que tá com mais grana aí, quer pegar uma DR 160, aproveita também que tem essa promoção. Moniquinha, quem quiser comprar a moto aqui, dá pra fazer a negociação contigo? Vem pra cá, olho no olho comigo, com as vendedoras. Quer dizer, a gente tá sempre procurando chegar no melhor que a gente pode pra fechar o negócio. E contatos? Vamos passar o número. A gente tá, viu, Chico? Vou até anunciar. Como eu tô com um pouquinho de problema no telefone fixo, eu não vou anunciar o telefone fixo, que a Oi tá com problema, eu vou anunciar o celular. 9381-0146 é o telefone do setor de venda de motos aqui da gente. Beleza. Também tem o Instagram, tá, gente? O Instagram, também quero dar um recado. Líder Motos Bahia é nosso novo Instagram. Também gostaria que vocês fossem lá, seguissem a gente pra dar, ver as novidades, ver os lançamentos, ver as promoções que a gente vai estar divulgando. Tá bom. Moniquinha, obrigado, hein? Pronto, tchau, pessoal. Valeu.